A Lívia se aproxima o tempo da decisão quanto a nossa participação na Copa das Confederações. Depois dessa imagem, realmente, uma visita técnica, provavelmente por uma primeira quinzena de outubro, para então aguardarmos a posição final da fita em relação à inclusão do Estado de Pernambuco. Nesse período se trabalhou um bocado, intensamente, firmemente, o Governo do Estado, a Prefeitura do Recife, e a Constituição Norberta Aldebrecht, a Arena Pernambuco, o Negócio de Investimentos, o consórcio que coordena a execução dessa obra. Alguns de vocês já estiveram aqui antes, outros verão a Arena pela primeira vez. Eu espero que nós tenhamos a condição de dar as melhores impressões em relação ao andamento dos trabalhos. Dito isso, eu passo então a palavra para o Danilo, que vai explicar como vai ser o procedimento das atividades a partir de agora. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.